Viver pela vontade é o desejo de habitar um mundo irreal. O que existe de mais inútil e mesmo perigosa é a vontade, porque através dela o homem estabelece um tipo de existência de acordo com sua imaginação e fantasia, abandonando a realidade. Se fôssemos sãos, tudo bem, todos os desejos seriam normais, mas como deixamos a verdade, o que passamos a elaborar, entre aspas, é sempre algo distante do real. Estou mostrando que a mente humana está transtornada, motivo pelo qual algumas pessoas que conseguem raciocinar um pouco passam a dominar os outros. O homem quer viver pela sua vontade, fora da realidade e ainda obter um bom resultado, o que é totalmente impossível. Quando vemos Immanuel Kant afirmar que vivemos em um mundo irreal, não está distante da realidade. Não porque este planeta não seja real, mas devido à imposição que fazemos para fazer valer nossa vontade transtornada, que só poderá criar, entre aspas, problemas e confusão. Schopenhauer fala que a vontade está na base de tudo, no que tem razão, mesmo que ela não queira lidar com o que é real. Por esse motivo, o único caminho é o de rejeitá-la, contrariando ao máximo os próprios desejos. Página 17 do livro A Libertação da Vontade Do Dr. Norberto Kepp A Libertação da Vontade